Música Viva quem está esperando! Viva quem está! 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 Viva quem! Viva quem! Viva quem! Viva quem! Viva quem está! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Saudando Nossa Senhora Com amor e esperança Ela é a mãe verdadeira Protetora das crianças Protetora das crianças Terminando a saudação Dê um passo mais pra cá A recebe essas bandeiras Faça a imagem pra cá Faça a imagem pra cá Com minha sobra e a fera Os três reis mandam a falar Vai cantando os folião Para todos aqui estão Para todos aqui estão Senhora dona da casa Escutai o meu cantar Pra passar por este arco Permissão que ela nos dá 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 Amando sua bandeira Por terá o acompanhada Pegando as jornalias Que o mau que o nóis pausar Chega por aquele estirar Essa hora é feita, feita O meu santo é a senhora E as suas fontes e regras E as suas fontes e regras A Cisneiro, a Cisneiro A Cisneiro, a Cisneiro A Cisneiro ou a Oriente Eu falas sobre a dúvida E esse arco tem presente E esse arco tem de ser Ai, ai, ai Eu quis a você com o arco Que na frente a terra Ele foi bem preparado Na hora de nós chegar Na hora de nós chegar Ai, ai, ai Eu quis a você com o arco E esse arco tem cuidado Seja errado ou seja Um momento tão pagado Um momento tão flagrado Ai, ai, ai Agora peço da minha hora Com amor no coração Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu quis a você com o arco Ai, ai, ai Seja errado ou seja Seja errado ou seja Seja errado ou seja Amém. 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 Los pecados. Nesta hora e tão bela. Pra saudar essa lavinha, por favor, acende o céu. Pra saudar essa lavinha, por favor, acende o céu. Pra saudar essa lavinha, por favor, acende o céu. Pra saudar essa lavinha, por favor, acende o céu. Pra saudar essa lavinha, por favor, acende o céu. A Cidade de Nazaré Com a Virgem foi enroscada E o ágil Gabriel Que ela foi a Turquia Pelo ágil Gabriel Ela foi anunciar Olha a Irmã E o anjo disse a Maria Ela deu o sinal da cruz E por ela a festa do trato É de Irmã de Jesus Orobrado, Pedro, Flávio E de Irmã de Jesus Vai, vai, vai A Cidade da Galileia Era onde ela vivia Sua beleza vinha de dentro E seu nome era Maria Sua beleza vinha de dentro Foi no café de Maria Ai, 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 ai E Maria Teste um anjo Com grande satisfação É de ser Mãe de Deus Por encarnação É de ser Mãe de Jesus E meu corpo Infernação Vai, vai, vai Maria Maria Recebe o pé Dando graça Que dovo Faz de mim Sua palavra E a escrava Do Senhor Bate-me Sua palavra E a escrava Do Senhor Ai, ai, ai Maria Maria Recebe o pé E o amor E a escrava E a escrava É de ser Mãe de Deus Do meu corpo Encarnação É de ser Mãe de Deus No meu corpo Encarnação Sai As mãez Vai, vai, vai Vai cantar Voa Que na terra É ouvido Em alta Sola O redor Se dê E ali Abitá O Psoe E entre nós Tudo é como você fez em carne E abrigou-se entre nós Ai, ai, ai Vinte e cinco, dez e cinco Esse foi um belo dia A caminho de Belém Caminhões sem marido A caminho de Belém Caminhões sem marido Ai, ai, ai A que todo se arregidasse Como um garoto que nascia Que chamava o Mãe de Moura Onde o Mãe de Mãe de Moura Essa nova Mãe de Moura Que nos abriga em Moura Ai, ai, ai Eu já vi sua anunciação Nesta hora e no momento Agora chegou a hora De fazer o nascimento Agora chegou a hora De fazer o nascimento Curioso Mãe de Moura E Eu já vi a aug jusqu'o Minha criança que nasceu, que vem aqui Olha, olha, olha A presa que chegou Estou trazendo essa mensagem Nessa hora, nossa graça Vou falar dessa vida Nessa hora, nossa graça Vou falar dessa vida Olha, olha Olha, olha Olha, olha O nome desse profeta Era o profeta Isaías O nome desse profeta Era o profeta Isaías Vai, olha Ele falava só a verdade Ele falava só a verdade Ele falava a minha de dentro Foi escrito Na escritura Que abenço Nasce Que abenço Que abenço Na escritura Que abenço 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 Ele falava só a verdade Era isso Que abenço Que abenço Que abenço Que abenço Que abenço orno Que abenço Que abenço Tudo bem Pra ver Que abenço Desceu, saia de pó E todo o sol, o nascimento Do nosso rei ordem potente E também nasceu a estrela Que foi bonita em pé E também nasceu a estrela Que foi bonita em pé Essa estrela que eu falo Foi a terra, ela foi minha Ela foi na Oriente E buscar o rei daquilo a fim Ela foi na Oriente E buscar o rei daquilo a fim Foi na Oriente São José, como era sábio Aquela estrela conheceu E tiveram a certeza Que o menino já foi prazer Eu tiveram a certeza Que o menino Deus nasceu Senhores, oh, não está claro O momento conseguido Agora chegou a hora A hora por fazê-la de um pedido A coragem é boa, a hora Por fazê-la de um pedido Eu lhe peço, oh, não está claro Eu lhe peço na casada Pra expandir a nossa cria É somente em uma hora A hora de uma noite Para a vida É somente a rua Agora me leva a noite Para a vida Para a vida Para a vida As promessas Doce é bota Não precisa Me preocupar Porque elas Estão em pegue Será que Deus não dá A profeta A profeta De vocês Com prazer e Alegria Hoje elas Estão em pegue Vai feita A nossa cria Hoje elas Estão em pegue Do terreno A nossa cria 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 É para Deus A nossa cria 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 A nossa cria